E aí, galerinha, beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui de nós brincando na banheira. Vai ser muito legal, galera. Olha só essa coisa, galera. E galera, eu vou pôr espuma aqui um pouco. Agora, eu vou fechar. Olha, eu vou mostrar a hora. Olha! 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 Olha, eu estou pegando a ton. Viu? Vamos, vamos lá. Vamos pegar a minha poupança. Vamos pegar a minha poupança. Enquire a minha poupança. Vamos pegar uma poupa. Vamos pegar uma poupança. Vou pegar a poupança. Tinha ela? Tinha ela, tem uma poupança. Tinha ela. Aí, aí! Ela tem que ser mais... Ah, eu quero mais chover. Galera, se inscreve no canal. Eu tava tão ansiosa e nem falei isso. Se inscreve no canal? Então, se inscreve no canal, deixa o like, que hoje esse vídeo vai ser porcar Buda em você. Foi muito legal, galera Inscreva-se no canal, deixe like Compartilha Deixa bastante inscritos Para ajudar o canal a crescer Agora é uma hora da puta Solta a bola A bola está só sujando, né? A bola está sujando, né? Qual o sorvete está vindo? Quanto raiz é o sorvete? Dois quilos Dois quilos? Cadê o negócio? A concorda do negócio Achei Achei Vai, vai Agora Eu acho que a gente vai ter que dar uma geralvinha depois aqui, né? Vai, vai, um sai depois É, vai, vai Tá aqui Tá aqui O que você está fazendo? A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai me ajudar. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Ho, ho, ho! Vem matar, crianças! Toma o seu presente! Dá o seu presente! Ho, ho, ho! Quem eu sou? Papai Noel! Você vai não fazer isso. Vem matar, crianças! Um, vamos matar! Ai! Ai! Ai, eu não tô sem bebê do seu bebê! Eu amo! Não quero! Não! Não! Quer a linha? A linha? Pai! Deixa eu parar aqui! Eu amo! Pai! Pai! Agora é uma coisa de onde? Mãe! Tão bonito, né? Eu vou dar uma relaxada aqui Pra tudo parecido, né, Mãe? Pô, pô, pô! Pô! D partners, né, Mãe? Oh! Pô! 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 Pai! Pai! Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai! E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa o like, curte aí, compartilha, deixa bastante like, bastante inscritos e veja o nosso vídeo, gostaram. Falou!